. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá! Grandão, grandão! Grandão! Boa, garoto! Eita! Boa! 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 Bonito do Kunaré, velho! Que lindo! Grandão mesmo assim, mano! Que peixão! Peixe lindo, cara! Olha o tamanho, Jalilson! Aqui, pô! Pegou na bordinha, hein! Obrigado, cara! Essa aqui não saia, não! Pô, mano! Que legal! Cara, essa isquinha aqui... Essa isquinha vai demais, velho! Pera aí, cima! Eu já te ajudo aí! Quer ver? Vai, mano! Mostra aqui! Bora medir! Bonito peixe! Bonito peixe, ó! Bom mesmo assim, Marcos! Aí, ó! Coceira na barriga dele! Bonitão, bonitão, bonitão! Eu trouxe régua daí! Hã? Fala na minha bolsa! Fala na minha bolsa! Fala na minha bolsa, tem! Olha, tua câmera está apontando para outra posição, pô! Isso! É porque tu está olhando para cima, assim, ó! Tem que apontar mais para baixo! Aí, galera! Saca só! Foi! Peguei aqui! Em cima de mim! Peguei aqui em cima, Jalilson! Foi! E um bonito! Insisti! Insisti! E ele saiu! Que lindo, cara! Olha! Nos meus pés! Olha o tamanho! Cara, que lindo! Ainda bem que eu liguei a câmera, cara! Ai! Olha esse mar! Que peixe lindo, cara! Que peixe lindo! Nem acreditei! Nem eu estou acreditando nisso! Pera aí! Pera aí! Aí! Olha isso aqui, cara! Jalilson! Aqui, velho! Aqui! Aqui! Nos meus pés! Insisti! Entrou o bicho! Que massa! Olha esse mar! Não saia nem a pau! Saiu nada! Bem fisgado! Hã? Está no treino! Está forte o peixe, velho! Vai ter ali! Deixa eu mostrar para... Pertinho aí! Para tu pegar bem... Esse close dele! Olha esse mar! Que legal, velho! Que cor linda, né? Está bonita! Você faz uma foto para mim? Está gordinho! Faz uma foto para mim, mano! Vai! Não sei se vai! Clareando! Pegou bom? Soltei o rosto! Está muito escuro aqui em cima! Vai! Pegou? Ficou bom? Ficou bom? Vai! Tem que ser rápido! Dá para tu ver aí no vídeo? Dá! Aí! Galera! Que acabou de sair aqui! Insisti! E ele caiu nos meus pés! Praticamente! Nos meus pés! Como vocês puderam ver no vídeo! E olha a cor desse bicho! Olha esse rabo! Que peixe lindo, né? Eu vou fazer a soltura bem aqui! Olha, senhor! Acompanha aí! Bem aqui! Olha ali! Olha que coisa linda! Está vendo pela telinha aí, senhor? Estou! Olha que coisa linda! Peixe lindo demais! Pronto! Estou! Valeu, meu amigo! Show demais! Valeu! Repara isso aqui! Por isso que ficou tão pesado! Estou o quê? Estou com o naré pela tora do meio! Olha aí, ó! Uuuu! Pequeno, né, mano? É, tem que soltar! Que onda, velho! Tendo uma égua! Olha! Olha o monstro! Vai! Olha aqui, bicho! Olha aqui, Jálice! Aruanã pôde aqui, mano! Está vindo ela, mano? Tá? Mano! Isso aqui está muito errado, pô! Isso aqui faz dias e dias que esse cara não vem ver isso aqui, ó! Tá, pô! Olha aí, ó! Tamanho da Aruanã, cara! Está filmando, hein? Estou! Será que ela ainda está viva? Tomara, né? Que ela consiga ir! Olha aí, Jálice! Olha como faz dias e dias que o cara não vem aqui, ó! Olha aí! Olha isso aqui, Jálice! Olha isso aqui! Olha o tamanho do tambaqui, mano! Olha o tamanho do tambaqui que está na rede, o cara! Mano, olha isso aqui, pô! Se o cara estivesse aqui, a rede não estava assim, não, pô! Bora tirar, pô! Tem que tirar, mano! Pega aqui, mano! Foi! Olha aí! Eu, por mim, jogava todo no seco, mano! Tambaqui grande, bicho! Olha aí! É, de rio, mano! De rio! De rio! Isso é muita responsabilidade, pô! O cara fazer um negócio desse daí, pô! Quando a malhadeira... Quando o cara está vindo ver a malhadeira constantemente, a malhadeira fica limpa, pô! Porque senão... Porque ele sabe que o peixe... Vai vir a sujeira, pô! É doido roelo maceta, né? Hum? Roelo é um maceta! Roelo bonito, pô! Nossa parte a gente fez!